A questão já começa quando você faz a lista dos que serão julgados em Nuremberg. Você faz uma lista, você começa com a lista, e aí você já começa a ver influência, principalmente... Ali, a eminência parda foi o William Donovan. Ele é a eminência parda, ele fica por trás, mas ele tenta, de várias formas, separar aqueles que podem ser coaptados. Nós temos que ver nesse período, porque tanto o Exército Vermelho, quanto os ocidentais, o Ocidente se deu muito melhor, porque ele conseguiu pegar os cientistas, praticamente todos, pegaram quase todo mundo, e aí a Inglaterra tentou dividir alguma coisa, os Estados Unidos nem deram bola para os ingleses, botaram todo mundo em avião e navio e levaram para os Estados Unidos. E ali teve gente, por exemplo, que não foi nem julgada, vários cientistas alemães que participaram de experiências horrorosas, diretamente, mas... E aí a coisa foi de outra maneira. E, do mesmo jeito, a gente não pode esquecer que os alemães serão coaptados pelo Exército Vermelho na hora de formar o Exército da República Federal da Alemanha. Quer dizer, os dois vão tentar aproveitar de tudo. O Chico tem um texto maravilhoso sobre... E aí ele vai apontando cada item. Pô, tem cara lá que o degolo chega, não, esse aqui é meu. Que é o, se eu não me engano, é o Carrasco de Leon. Leon é um conhecido, era o chefe de... É o Barbie. O de Leon era o Barbie, o Klaus Barbie. Não, teve... Não, é um francês. É um francês. Que ele vai... Não, esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Vários, inclusive, gente do regime. Agora fugiu o nome. Cortou ali, fugiu o nome. Lá da França, do Petain. A França de Vichy. De Vichy, que ele separa, né? Ele não deixa tocar, não vai para julgamento nem nada. Foi muito mais cruel, por exemplo, o julgamento feito na Holanda. Onde alguns foram executados sumariamente em 46. E aí essa... Explica o ressurgimento dos partidos de extrema... Não de extrema direita, né? Mas dos anos 70. E aí isso é um fenômeno que acontece em toda a Europa. Lá no norte da Itália, na Alemanha, e depois vai aparecer na França. O Le Pen e outros têm a sua origem nesse pessoal aí. Que vai trazer. Eu acho que é uma questão que a gente pouco aborda. Aqui no Brasil eu não vejo descontinuidade. Eu vejo uma continuidade, né? Por exemplo, você ter o fim da ditadura Vargas é como se não acontecesse nada. E a coisa tem um fluxo normal. E a gente percebe que isso me parece... Não sei se o João concorda comigo. É como um novo ambiente. Você em 46 para 47... Você já tem um ambiente de guerra fria estabelecido. Porque principalmente quando os Estados Unidos começam a exigir... Que é uma história legal, né? Ô, Pitilo, sai daí da sala. Não, e você vai sair daqui? Não, eu vou ficar aqui. Mas você tem que sair daí. Que é uma coisa interessante. Que foi a questão das tropas de ocupação. Quem tinha que sair da onde? Foi o caso da Tchecoslováquia. Foi o caso da Hungria. Da Polônia. Me ajuda aí, Pitilo. São quatro estados. São quatro estados que deu confusão. Que usa a Polônia... Tchecoslováquia, Iugoslávia, Polônia e Hungria. Iugoslávia. Iugoslávia. Que Polônia, então, eles queriam... Porque a Polônia começou tudo. E eles queriam a Polônia de volta. E os russos falaram... Não, a gente não sai daqui. Vocês saem daí que a gente sai daqui. E é só ver que os americanos nunca saíram da Alemanha e da Itália. Observe isso. Nunca saíram da Coreia. Entenda bem. Pacto ou-se sair da Coreia. A União Soviética saiu da Coreia. E os americanos nunca saíram da Coreia. Não saíram da Coreia. E do Japão, né? Você está lembrado a desculpa do Japão? Não, não vamos sair daqui porque os soviéticos estão lá e não dá para sair daqui. O Japão está muito fragilizado. E as maiores bases dos Estados Unidos no mundo são no Japão. Yokosuka e Sasebo. São as duas... É interessante a gente passar essa história. Eu costumo dizer isso. Aqui a gente não passa o pano. Não pode ter torcida. Quando tem torcida, a análise fica enviesada. Não pode ter torcida.